Davi é visto com uma influenciadora em um restaurante e ela se revolta. Após terminar o relacionamento com Mani Ego, o campeão do BBB24 deu muito o que falar ao ser visto com uma influenciadora em um restaurante. Isso mesmo, Davi foi filmado entrando em um restaurante de luxo em Salvador, na Bahia, com a influenciadora Bárbara Contreras. Ela tem 22 anos de idade e é pernambucana de Recife e tem 700 mil seguidores em uma de suas redes sociais. De acordo com informações de páginas de fofocas, que divulgaram fotos dos dois sentados juntos em um restaurante em Salvador que parecia que estava sendo um jantar romântico. Já a influenciadora se pronunciou em suas redes sociais ao dizer que conheceu Davi por acaso e estava hospedada no mesmo condomínio que Davi estava com a família dele hospedado. Já o fofoqueiro Luiz Bat trouxe essa notícia assim. Davi é aflagrado em jantar romântico em Salvador. Influenciadora vista com ele se irrita ao ser chamada de criadora de conteúdo adulto pela mídia local. Isso mesmo, ela se revoltou em suas redes sociais e ela disse assim. Vai ter que provar que eu faço conteúdo adulto. Veja bem suas palavras quando for se referir a mim ou minha imagem. Disse a influenciadora revoltada. Até esse exato momento, Davi não se pronunciou sobre o assunto. Ele não se pronunciou se está tendo romance com ela, se está começando um namoro com a moça, se está conhecendo a moça melhor. Ele não se pronunciou, mas muitos dizem que os dois estão se conhecendo melhor. E você, o que você pensa a respeito do assunto? Muito boa.